A sequência, então, das coisas que acontecem. Você tem, primeiro, cosmogonia, que é ligada à mitologia. Depois, começam os cálculos de calendários, que é muito importante para a agricultura e rituais religiosos. Depois, na sequência, vai surgindo tanto a filosofia, a matemática. Então, você tem explicações mais racionais para as coisas do que as mitológicas. E aí, a matemática usada na astronomia, começam a surgir as ciências. Então, a matemática começa a ser usada na astronomia e refina muitos cálculos. E, assim, você consegue calendários cada vez melhores também. Então, tanto a matemática usada na astronomia, quanto a astronomia, ela faz surgir ramos da matemática. Naquela época, era assim. E o conhecimento era muito interligado. É claro, você já usa muita física na astronomia, obviamente, usa matemática. Mas a especificidade de cada disciplina já está muito bem fundamentada. Naquela época, as coisas estavam surgindo. Então, você tem a astronomia matemática, dividida em duas partes. A primeira, já falei, se estende desde algum tempo, provavelmente no segundo ou início do primeiro milênio antes de Cristo, até aproximadamente o início da Era Comum. A segunda fase começa a ser claramente documentada. Então, na primeira fase, é aquela fase do Rig Veda, em que você não tem ainda muita coisa. É baseado nas monções. Os calendários são lunares. Depois, só com a influência grega, que o calendário passa a ser lunar e solar. E aí, você tem que a segunda fase começa a ser claramente documentada perto do primeiro milênio depois de Cristo. E continua até o século XIX, início do século XX, quando a Yotsha tradicional... Yotsha é astronomia. Traduzido do sânscrito em astronomia. Yotsha tradicional foi parcialmente fundida e suplantada pela astronomia moderna de fontes europeias. Mas até o começo do século XX, você tinha um bom, ótimo desenvolvimento da astronomia na Índia. Nós vamos ver o Ariabata, inclusive. Então, aqui, instrumentos usados na antiga Índia. O Yotsha Vedanga, ou então esse Yotsha, astronomia Vedanga, parte dos Vedas, também se refere à medição de períodos de tempo cada vez mais curtos por meio de relógios de água. Então, gente, a medida do tempo também é muito importante. Hoje, nós conseguimos medir, sei lá, microsegundos, fentossegundos. Mas naquela época, não. As medidas eram, além de ser muito imprecisas, tanto medidas de comprimento, área, volume, medida de tempo, tudo isso era muito impreciso. Então, e as medidas eram mais grosseiras. Você não tinha, por exemplo, ah, isso aqui é tantos milímetros, tantos microns. Não, não tinha esse tipo de coisa. Assim como décimos de segundo. Não, de forma alguma. Então, isso veio com o tempo. Os primeiros relógios eram relógios de água e também relógios de sol. Quando se fala em gnomo, gnomo é a haste do relógio de sol. Então, aqui você tem um gnomo. É só enfiar um pedaço de madeira ali no chão, você tem um gnomo. que é justamente a haste de um relógio de sol. Aí, seguia pela sombra ali. É, seguia pela sombra para saber o horário. É claro que isso não vai ter a precisão de jeito nenhum que nós temos hoje para a medida de tempo. Então, as medidas cada vez mais, de tempos cada vez menores também vão se tornando importantes. Inclusive, para o cálculo astronômico. Medidas de ângulos cada vez menores. Medidas de tempo cada vez menores. Então, nos primeiros séculos da era comum, a era cristã, suas principais características, aqui estou falando da astronomia indiana, suas principais características compartilhadas com outros povos são uma terra esférica. Isso nos primeiros séculos, século II ali, já o conceito de terra esférica já estava expandido por todo o mundo. Então, já era comum a todas as civilizações ali. O conceito de terra esférica, então, no século II. Você pegar Eratósteles, é de 300 a.C. Aristóteles, Aristóteles é de 381 a.C. Pitágoras é de 500 a.C. E esses gregos já falavam de terra esférica, 500 a.C. Mas, considerando um conhecimento comum às várias civilizações da época, você pega ali mais ou menos em 200 a.C., 200 depois de Cristo, todo o mundo já sabia que a terra era esférica. Isso 200 depois de Cristo. Então, os indianos consideravam a terra esférica no centro de um cosmos esférico. Gente, essa questão de esfera, ela vem também da simbologia do perfeito. Então, a perfeição estava no formato esférico. Aristóteles considerava também a esfera. Então, por isso, o Ptolomeu insiste tanto em órbitas esféricas. Tem uma influência muito grande de Aristóteles. E o Ptolomeu, ele vai... O Ptolomeu é de 176, ele nasceu em 176, depois de Cristo. Então, e Aristóteles 381 a.C. Então, essa influência de Aristóteles foi até a Idade Média. Aristóteles influencia muito. E influencia a astronomia árabe, não é isso? Sim, tem influências na astronomia árabe, na indiana. A indiana influencia a árabe também. A indiana... Mas quando você pega essa época, em 200 d.C., a influência grega já é enorme. em todos os pontos. E aí, por conta dessa influência de Aristóteles, a insistência de Ptolomeu nas órbitas circulares. Usando depois, só com Kepler, que você vai ter órbitas elípticas. Mas essa insistência no circular, ela é por conta da perfeição da forma. Então, movimentos celestes em órbitas circulares, rastreados por meio de cálculos trigonométricos, usando sistema de... Olha, isso na antiga Índia. Usando sistemas de coordenadas esféricas em modelos orbitais semelhantes, embora não idênticos, aos arranjos de excêntricos e epiciclos de Ptolomeu, da astronomia ptolomaica. Excêntricos e epiciclos, nós vamos ver exatamente o que é na parte da arqueoastronomia grega. Eu vou falar do Almagesto, de Ptolomeu, etc. Então, vamos ver exatamente o que são excêntricos e epiciclos depois. Vários desenvolvimentos na matemática, como eu disse antes, surgiram a partir da necessidade de aprimoramentos na astronomia. Então, isso é bastante importante. Não só a matemática, ela é usada diretamente na astronomia, como a astronomia, ela faz, se necessário, que surjam novos ramos da matemática para usar. E aqui você tem o famoso Ariabata, um dos maiores astrônomos da Antiguidade. Veja que ele é de 476, nasceu em 476 depois de Cristo. Ele escreveu... Ah, do lado aí à direita, você tem Nalanda. Nalanda é o nome do centro de estudos, é como se fosse uma universidade. Nalanda era um monastério. Então, os centros de estudos também eram monastérios. Isso também, na Idade Média, era muito comum. Nalanda foi um dos maiores centros de estudo da Antiguidade. Então, ali se estudavam muitas disciplinas, desde astronomia, medicina, química, física, o que nós chamamos hoje por essas disciplinas. Porque, já falei, o mundo antigo é muito diferente do atual. Você só consegue entender um pouquinho se você se colocar naquela época e naquele lugar, com aqueles costumes. Então, por exemplo, a religião, ela tinha uma influência no mundo antigo, considere 10 ou 20 vezes maior do que hoje. Então, as pessoas seguiam rituais religiosos à risca. À risca. Assim como ciclos de vida eram diferentes, eram regulados pela própria agricultura. Então, no mundo antigo, tinham costumes muito diferentes dos nossos. Você só vai entender a parte de arqueastronomia se tentar entender também essa diferença da realidade nossa para a de antigamente. Então, é praticamente o que nós chamamos hoje de universidade. Esses centros de estudo. E na Índia, como disse nessa live mesmo, esse conhecimento já era bastante sofisticado em várias disciplinas. E o Ariabata, esse astrônomo, ele escreveu o Ariabatya, a obra sobre astronomia. Ele não dá nome à obra. Ariabatya foi conhecido bem depois. Ele não deu um nome ao livro dele. Mas é composto de 108 versos. Parece pouco. 108 versos parece pouco. Mas ele desenvolveu um método de escrita que era, assim, mnemônico para ser decorado. Então, é claro, como se decora uma tábua de logaritmos. Hoje a gente não precisa de nada disso. Mas naquela época, os astrônomos, eles decoravam certos dados, certos cálculos, para facilitar. Para não ter que toda hora ver o livro ali e tal, como é que calcula. Então, essas obras eram feitas de forma mnemônica, para ser lembrada com facilidade. E para fazer isso, ele usava um sistema em que os números eram letras, por exemplo. Então, isso deixou a obra muito mais condensada. Ficou muito menor do que se ele escrevesse cursivamente. Então, primeiro era um formato mnemônico e depois tinha essas abreviaturas de que números eram letras. Então, só tem 108 versos. A parte matemática cobre aritmética, álgebra, trigonometria plana, trigonometria esférica. Também contém equações quadráticas, séries de soma de potências e uma tabela de senos. Isso em 400 e pouco antes de Cristo. Deixa eu voltar. Depois, né? Isso. 476 depois de Cristo, o Ariabata. Então, já havia todo esse conhecimento matemático sobre astronomia. A parte 4 da obra Ariabatia fala dos aspectos geométricos, trigonométricos da esfera celeste. Características da eclíptica, do Equador Celeste, formato da Terra, causa do dinadoente, surgimento dos signos zodiacais no horizonte. Então, só indo um pouco à frente, que eu pus uma indicação aqui, o que é a eclíptica? Então, quando a gente fala de arcoastronomia, tem que falar de conceitos da astronomia também, deixar isso bastante claro. A eclíptica é, nessa figura, essa circunferência roxa. Então, eclíptica é a projeção sobre a esfera celeste da trajetória aparente do Sol observada a partir da Terra. Então, se eu considero essa circunferência, a linha, a linha, essa circunferência roxa, que é como nós visualizamos o Sol, o movimento aparente do Sol. Na verdade, a Terra gira em torno do Sol, mas ele tem um movimento aparente no céu. A Terra gira em torno de si mesma, mas as estrelas têm um movimento aparente no céu. Então, o movimento aparente do Sol forma uma circunferência. Se eu pegar todos os pontos na circunferência, dentro da parte interna, eu vou ter um círculo. Então, o círculo é uma área, a circunferência é uma linha. Esse círculo é justamente chamado de plano da eclíptica. Então, a eclíptica é a linha, plano da eclíptica é o círculo. Então, a Ariabata insistiu corretamente que a Terra gira em torno do seu eixo diariamente, isso em 476, depois de... e que o movimento aparente das estrelas é um movimento relativo causado pela rotação da Terra, ao contrário da visão, então, predominante de que o céu girava. Então, a Ariabata, já em 400 e pouco ali, depois de Cristo, ele já insistia nessa ideia, que depois se provou mais do que evidente, de que a Terra girando, você tem um movimento aparente das estrelas. Não é a cúpula de estrelas que gira. Não é o universo que gira em torno de nós. Isso não tem o menor sentido. Então, a Terra girando é que tem um movimento aparente de estrelas. Isso o Ariabata já tinha percebido. E ele também calculou o perímetro do Equador com um erro de 0,27%, o que é bastante precisão para a época. E π com erro de duas partes em 1 milhão. Foi o cálculo do π que possibilitou a ele calcular o Equador terrestre, o perímetro do Equador, com muita precisão. O que é o Atlântico? O que é o Atlântico? É o Atlântico que tem um movimento aparente de estrelas.